Música Rapaz, olha o jeito que está a cidade de Ibiúna doido A entrada aqui, olha A pegada, quer dizer É louco, mó trânsito Amém 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 Caramba, o caminho não vai deixar passar mesmo. Não existe isso, não existe. Pelo amor de Deus. 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 É que funciona na ponte, hein? Cara, eu nunca vi essa cidade com o trânsito travado desse jeito aqui, ó Quem é louco? Aconteceu alguma coisa, hein? Nossa, o caminhão quebrou bem na entrada, louco Será que foi isso? Ó, o caminhão quebrou bem aí, ó Caramba, né? Pô, não, acidente O caminhão quebrou, né? Ah, menos mal, né? Meu Deus do céu, bateu aí, ó Caramba Nossa Nossa, que B.O., cara Bateu o acidente Acredito, eu falei pra vocês, ó Não é normal não, louco Tá bom, pelo menos não foi grave, né? Só amassou, só Bem materiais Mas é... Como que eu disse? Tijuco, caminhão da Tijuca Eu acho que o cara acabou de sair ali do depois que ele bateu o caminhão Caramba, né? Tá louco, viu? É foda, né? Tá bom, importante Porque os caras Tá bem, né? Não foi uma pancada Assim, mas bateu, né? É isso aí, rapaziada Tá? Tá na hora de Finalizar os trampos 7h35 E é isso aí, rapaziada Fiquem com Deus aí, ó Tamo junto, hein?